O que o cara tá comendo? Comendo aqui, cara? Primeiro que tu tá com a camisa mais feia que existe no mundo. Também tô comendo, também tô comendo. Primeiro que tu tá com a camisa mais feia que existe no mundo. Você concorda, concorda. E ainda tá comendo. Bebendo que você vende, cara. O que que tá comendo aí? É... não sei não, mano. Tem que tá bom pra caralho aqui. Tu não sabe o que tá comendo não? A rainha é moída, tem purê. Tem um bagulho aqui em cima que eu acho que é requeijão. Não come o nome dessa comida, cara. Marcelo! Como é que é o nome? Como é que é o nome? O que foi? Rapaz da italiana. Não, tô mexendo ainda, tô mexendo. O que? Tô mexendo no javascript. Como é que o Ramon falava? Javascripts. Javascripts. Javascripts, não era? Javascripts. Javascripts. É. Falava assim. Nossa. E o JQuery era JQuery. 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 Tu pega a referência desse cara aqui. Joel trabalhando. Não tá em casa. Tô com um bom jeito. Deixa eu chegar aqui. Tô com um bom jeito. Tô com um bom jeito. Tô com um bom jeito. É o Dayan do lugar. Pô, meu irmão. Deixa eu ligar aqui pra filmar você também. Filma aí, Víci. Filma aí, Víci. Filma aí, Víci. Filma aí, Víci. E... Eita. Você não pode falar palavrinhas de baixo escalão. Entendeu? Até gato. Entendeu? Ele fala da palavra. E ainda mete nessa... Mas não, eu sou do mundo, rapaz. Não sou certinho não. 36 meses. Calma. Não dá muito, não. 36 meses. Não faço nada. O meu filho sempre tem evitado falando. Não, calma aí. Não, meu amor, eu não quero. Ah, hoje tu vai ficar depressando, né? Hoje eu vou estar depressando. Mas tu faz férias já, cara. Tem que dar um amor aí pra galera aí, ó. Esse é um ativo. Quê? Não. Ah, para, cara. Dá uma nozinha, vai. Não. O que? Não, sabe aí. E aí, Eric, um salve pra você. Queria falar que eu tô muito feliz que eu estivesse aí de férias, cara. A gente vai ficar... Quantos dias sem o nosso muso? Fala aí. Muso Brigadeirão. Quase 20 dias. 20 dias sem essa figura. Sem o Muso Brigadeirão. Poxa, não vai aguentar de saudade, não, mano. A gente vai... Vai ter que voltar, porque é 10 dias, viu? Já é? Não.